E olha, vamos pra Paranaíba agora, porque uma ação que está sendo realizada lá na cidade está coletando lixo eletrônico. Olha que bacana, e quem tem as informações é o Alex Santos. Bom dia, Rude, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba recebe nesta quinta-feira um projeto de coleta de lixo eletrônico. Essa ação é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Associação de Recicladores de Lixo Eletroeletrônicos de Mato Grosso do Sul. A Recicle. A ação de coleta de lixo eletrônico, que começou nesta quinta-feira, segue nos dias 15 e 16 de outubro. O projeto consiste principalmente na coleta de lixo eletrônico gerado pelo município para que seja utilizado ou descartado de maneira correta. Em parceria com a Associação de Recicladores de Lixo Eletroeletrônicos de Mato Grosso do Sul, o lixo eletrônico arrecadado será levado pela empresa para dar um fim correto ao lixo de forma que não agrida o meio ambiente. E olha só, são exemplos de lixo eletrônico, monitores de computadores, telefones celulares e baterias, computadores, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, placas de circuito, fios, sensores e periféricos, além de tôneres e cartuchos de impressora. A coleta dos materiais está sendo realizada no Centro de Eventos aqui do município, na Avenida Major Francisco Faustino Dias, das 8 da manhã até as 16 horas. Os eletrônicos, quando descartados incorretamente, podem liberar substâncias tóxicas na água, no solo e também no ar. A contaminação do organismo com materiais pesados presentes nos equipamentos eletrônicos desencadeia sérios problemas de saúde ao ser humano e também aos animais. Por isso é tão importante fazer aí o descarte correto.